Olá gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês uma receita maravilhosa. É de um quenti. O que é o quenti, né? O quenti é uma conserva de acelga coreana. Mas a minha receita vai ser um quenti japonês, tá? Japonês por quê? Porque foi a minha mãe que passou essa receita, tá? E assim, todo mundo que come elogia bastante, então resolvi fazer aqui pra vocês. Bom, então vamos lá. Já piquei a acelga, já lavei ela. E nós vamos adicionar 3 colheres de sopa de sal. Adicionei. Agora eu vou misturar esse sal na acelga todinha. Vai misturar bem pra pegar no maço todinho. Eu deveria ter feito numa vasilha maior, mas como eu não tenho, eu tô fazendo em duas partes, né? Nessa vasilhinha menor. Ah, e o que que acontece? Por que a gente precisa adicionar o sal nessa hora? Pra ele soltar toda a água que tem na acelga, tá? Aí, ó, a gente deixa a acelga descansando aqui pra ela liberar a água dela. E aqui eu deixei os pimentões cozinhando com a água. Então, enquanto o pimentão vai cozinhando, a gente deixa a acelga descansando, tá? Então, aí aqui eu tenho mais ou menos um maço de acelga. E até parecia que tinha bastante, mas olha como ele vai murchando. Bom, os pimentões eles cozinharam por aproximadamente 10 a 15 minutos. A gente adiciona ele no liquidificador. E agora nós vamos adicionar o vinagre de arroz, tá? Tá? Eu vou adicionar o saque culinário, mais conhecido como mirim. Eu vou adicionar também as pimentinhas dedo de moça. Eu coloquei 4, mas tudo depende da picância que você quer. Pode ser mais, pode ser menos. Vou adicionar também o alho. E aí tem também o rondache. É um pacotinho, tá? E agora o açúcar. Vai a gosto também. Eu coloquei mais ou menos 5, 6 colheres de açúcar. E aí eu vou lá e misturo. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou despejar essa acelga aqui dentro. E o líquido que ficar aqui embaixo eu vou colocar no liquidificador. Bom, então vamos lá. Adicionar a água da acelga. E bater. Bom, aí eu deixei separado numa outra vasilha a acelga. Tá vendo? Ela tá bem murchinha. Agora eu vou adicionar um líquido. Um molhinho. Pode despejar sem dó. Olha que coisa linda! Bom, agora é só deixar a cortina de geladeira por uns 2 dias. Pra ele apurar mais o sabor. E vocês vão ver como fica maravilhoso esse quentinho. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Pode fazer em casa, porque é certeza que as pessoas vão gostar. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL